Apresento o colchão superior látex. Tem espuma, mas o que mais chama a atenção nele é essa camada grossona de látex. Uma tecnologia alemã que é feita para quê? Para você deitar e literalmente flutuar. É um colchão de altíssima qualidade, altíssimo padrão, e realmente você vai ter excelentes noites de sono, desde que você goste de colchão um pouco mais macio. Esse colchão, com certeza, você vai sentir saudade de casa quando dormir fora dele.